E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Lenda dos Campeões Pessoal, se você não viu o último episódio, vai lá ver porque foi animal A gente já ganhou a nossa primeira insígnia, o Charmander evoluiu pra Charmeleon Cara, já tá muito pique essa série e no episódio de hoje eu aprendi a fazer Pokébolas, jovem, sim Olha aí na minha mão, que irado, e a gente vai correr atrás do nosso segundo Pokémon, ok galera? Bom, mas antes eu queria mostrar pra vocês aí, mano, foi difícil aprender a fazer Pokébola Mas eu finalmente aprendi e aí eu preparei tudo aqui E cara, pra fazer Pokébola, tipo, você tem que pegar metal, né? Se liga, eu vou mostrar pra vocês, né? Todas as etapas, então você tem que pegar, por exemplo, ah não, já tem o Iron Eingot aqui, né? Eita, não, tropei um negócio aqui, não era pra trocar Você tem que começar pegando metal, aí você vem nesse negocinho e na Crafting Table, né? Você tem que fazer uma base pro bagulho Aí você vai ter o Iron Disque, aí você vai colocar o Iron Disque nesse lugar aqui E aí você tem que pegar um martelo e ficar martelando ele Martelo que eu imagino que você já tenha feito, né? Aí você tem que ficar martelando, martelando, martelando Aí o negócio vai chegar no fundinho dele ali E aí ele vai tomar esse formatinho mais curvo aqui, ó Iron Base, certo? Então, resumidamente, esse é o básico pra fazer a parte de baixo da Pokébola Sim, isso é apenas a parte de baixo Pra fazer a parte de cima, galera, a gente tem que pegar Cozinhar Apricorns O que que são Apricorns? Essas frutinhas aqui, ó, que estão em algumas árvores Então você tem que cozinhar essa bagaça aqui Deixa eu colocar uns 1, 2, 3, 4, 5 carvões em cada fogãozinho aqui E a gente vai arrebentar aqui de cozinhar uns Apricorns Pra vocês verem, né? Então, 2, 3, 4, 5 Beleza, e tá voltando Apricorn Deixa eu ver se eu guardei algum por aqui Não guardei Acerte, ah, guardei uns rosinhas aqui, beleza E a gente coloca aqui esse outro Apricorn Aqui e coloca mais 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, esse Apricorn, na verdade Eu tô cozinhando um Apricorn que eu não devia Na verdade, o melhor a você fazer no começo É plantar esse negócio E aí ele gera essas árvorezinhas esquisitinhas aqui E aí em cima dele, às vezes, dá esse Apricorn Que é o que vai definir a Pokébola Então a cor desse bagulho Define qual Pokébola que é Então, por exemplo, essa Pokébola normal Eu fiz com o Apricorn vermelhinho, né? O vermelhinho cozido, né? Depois que você pega o bagulho, né? Pega eles de volta Aí você tem que... Deixa eu acabar esse aqui também Nossa, eu gostei muito carvão a tomar Tudo bem, é só pra mostrar Aí você vai nesse bagulho aqui E você coloca os Apricorns aqui, certo? Então, por exemplo Deixa eu tentar fazer uma Pokébola diferente aqui Sei lá, tipo, deu errado Mas aí, ó, enfim, ó Deu certo aqui já O Trouble, o Disco O Trouble é irado, certo? Aí, então, agora a gente tem o Disco Né? Que é importante também ter Deixa eu guardar aqui o Disco da Pokébola normal E a Base, tá? Que vocês lembram que eu fiz naquela hora E além disso, você também precisa fazer Stone Fazer Pedra, né? Então você precisa cozinhar Cobblestone, né? Deixa eu fazer umas aqui Vou fazer umas 5 E transformar em Pedra Pra aí você transformar essa Pedra em Botões de Pedra, tá? Caraca, se liga o nível de complexidade do bagulho Agora é a hora de colocar o Disco da Ultra Ball aqui Pegar a nossa Marreta E começar a socar a bagaça de novo, né? E aí ele vai dar 3 decidinhas E ele vai virar aquela tampinha Que a gente já conhece lá Que eu acabei de mostrar pra vocês E a gente vem aqui E coloca a tampinha O botão E... Ah... Qual é a base? E a base, galera E aí está pronta a nossa Ultra Ball, pessoal Pois é, mano Tem que fazer isso várias vezes Pra capturar os Pokémons, né? Então, eu tô com uma Pokébola e uma Ultra Bola Deixa eu mostrar de fora pra vocês Que irado Olha que legal, velho Cada Pokéball tem uma aparência, né? Isso é muito irado E aí depois Eu vou dar um... Quando eu cortar aqui Quando eu acabar de gravar Eu vou vir aqui E vou me dedicar a fazer umas Pokébolas apenas Vou ficar muito tempo ali Dedicado apenas a isso, né? Ah... Essa White Shark Já está cozida? Não Então precisa cozer Ah... Essas aqui estão Certo? Beleza Então, beleza, pessoal Outra coisa que eu não mostrei É que eu defini onde é que é a minha casa agora Ela fica realmente naquele lugar Que a gente suspeitou Mas aí no lugar de ocupar espaço aqui fora Eu fiz ela dentro da terra Embaixo do Articuno, pessoal Aí, mano Já rodei mina atrás de mina aqui, né? Vocês vão ver que tem uma... Tem um vão aqui, ó Que você vai descendo, mano Isso aqui vai pro infinito Porque eu fui atrás de metal Eu achei diamante também, né? Então a gente tá todo blindão aí nos bagulhos E nesse vídeo agora Vamos capturar o nosso Segundo Pokémon, jovens Que eu já sei quem que é Já está decidido E vai ser um Pokémon muito tosco A princesa fala Mano, sério, Patife? Só que, velho A evolução deles Vocês estão no lugar do como é foda Eu vou capturar uma Magikarp Velho, uma Magikarpa Tinha uma nível 13 ali Tem uma nível 10 aqui Tem uma nível 16 aqui Vamos capturar a nível 16, né? Já quero começar Já boladão Pra evoluir ela o mínimo possível Pra ela via a Garadons Então, beleza Mandei o Charmeleon A gente vai começar dando um Scratch Na Magikarpa Beleza, ela não morreu Pode dar mais um Beleza Essa Magikarpa tem Tackle Perfeito, né? Eu vou arriscar... Puta, eu não sei Eu acho que eu vou arriscar Mais um Scratch Ah, boa Não matei Perfeito Agora a gente vai abrir a Bag Pokebolas E jogar uma Pokebola nela Eu joguei Tá carregando ali o bagulho Certo, tá dando um waiting Vem, Magikarp Sua maldita Beleza, então Temos o nosso Segundo Pokémon Jovens Na party Deixa eu trocar ela Colocar ela em primeiro E agora eu posso jogar A Magikarp aqui, ó Olha só que belo Pokémon, né? Ah, porra, Patif Isso é uma Magikarpa Que bosta, mano A Magikarp é irada Porque ela evolui Pra Gairados Eu não sei qual nível Que ela evolui Mas a gente vai correr atrás Mano, por que tem um mini Alakazam por aqui? Um Cadabra, na verdade, né? Cadabra é irado também, mano Acho que eu vou tentar Capturar esse Cadabra, mano Seu segundo Pokémon O terceiro Pokémon Já da nossa party Ele vai ser um Psíquico, né? É importante Porque é um Psíquico Tá, o Charmeleon errou Na verdade, eu errei a mira, né? Ai, ai Tá muito rápido Tá muito pequeno Vai Pega, caralho Charmeleon, volta Peraí Ele vai ter que travar Em algum lugar, mano Feadinho Para de fugir Ele é muito pequeno Tá difícil de enxergar ele, mano Caraca Eu sou muito vesgo, velho Vem, Charmeleon Não vamos desistir Aí, boa Bora, Charmeleon Dá Scratch nele Vamos ver se ele aguenta Beleza Beleza Vai ser na base do Scratch, hein? Tomara que ele não dê um Psíquico fodido Tá E vamos dar mais um último Scratch Arriscar Só não pode dar Critical Boa, garoto E agora a gente já vai na nossa bag Pegar uma Pokéball E vamos jogar uma Ultra Bola nele Uma Ultra Ball Aí vai demorar um pouquinho E eu acho que teremos aí Aparentemente o nosso terceiro Pokémon Eita, usou aqui nesses Pera Ih, filha da mãe Não peguei Que merda, hein, velho Caralho, usou uma Ultra Ball Com o bicho mó sem vida Que merda, né? Tudo bem A gente vai agora evoluir a Magikarpa, pessoal Porque eu quero que ela vire um Garadus E eu nem sei que nível que ela vire um Garadus Mas eu quero que ela vire um Garadus E tudo isso, mó trampo pra pegar ela Mas vai valer a pena, mano Então, demorou Vamos botar eles aqui pra curar Agora tem duas Pokébolas Que irado Tá Beleza, tratei eles Troca aqui Coloca a Magikarpa em primeira E vamos procurar um Pokémon fraquinho Talvez próprias Magikarpas, né? Tipo, ó A Magikarpa de jogo 7 É um bom Pokémon pra treinar a Magikarpa E ela tem Teclo, a minha Magikarpa Então é mais legal ainda Não vou precisar ficar trocando, né? Ó, e a outra só fica dando Splash Uma fica jogando água pra cima E a minha Magikarpa Vai matando todo mundo Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver o nível dela Eita porra Vai demorar pra subir o bichinho, hein? Qualquer coisa eu pego um Pokémon Um pouco mais forte Tipo aquele Lereba ali E eu jogo Ah, não Uma Lereba nível 5 Mas tá de brincadeira, né? Esse Spinarak Vamos tentar pegar esse Spinarak aqui Aí eu jogo o negócio Tem que ver se é que nem no Game Boys Eles dividem a XP, né? Ô, Spinarak maldito Para de fugir, véi Beleza, ó Vamos tentar lutar Vou dar um Teclo nele E vamos ver o que ele vai fazer Esse Carry Face Eu vou tentar matar sozinho Sem o Charmeleon Uh, não vai dar Aí eu acho que se eu trocar de Pokémon Vamos ver se funciona que nem no Game Boy, certo? Eu troquei pelo Charmeleon O Charmeleon já vai chegar Mandando um Dragon Rage Uma Fúria do Dragão Aí, ó, beleza A Magikarpa ganhou um pouco da experiência Ok, é assim que a gente vai Upar a Magikarpa, né? Vencendo Pokémons mais fortes que ela Com a ajuda do Charmeleon Então, ó, ela entrou Ela não precisa nem dar esse Teclo Eu tô arriscando só pra, enfim Então, beleza Agora eu vou lá e troco pro Charmeleon E o Charmeleon já vai chegar Mandando a Fúria do Dragão Dragon Rage Muito louco, brother E quase levou o Legion Vamos dar um Umbar agora, vai Eita, porra Deixou o Charmeleon confuso Se... Matei Beleza A Magikarpa pegou 405 de experiência E eu não lembro Que nível que ela vira o... Como é que é o nome? O Gardos Mas tá valendo, né? Ó, enquanto isso Lá tá saindo ali Os Apricorns, né? Que eu falei pra vocês Olha que legal Se eu colar aqui, ó Daqui a pouco ele vira O Apricorn Que eu faço As Pokébolas Galera, pois é Eu preciso plantar mais Arvorezinhas aqui Pra ficar entupido de Pokébola, né? Preciso fazer mais Pokébolas, aliás E treinar a Magikarpa Até ela virar Gardos Então, pessoal, é o seguinte Eu vou dar um breakzinho rápido Aqui no vídeo E assim que eu voltar A gente vai tá, então, aí Com um pouquinho mais de Pokébola E se tudo der certo Com a Magikarp Já prestes a evoluir Beleza? Então, não saiam da... Bom, galera Voltamos aqui É o seguinte A Magikarp está prestes A pegar o nível 20 E ela pegando o nível 20 Ela vira Gardos, pessoal Pois é, bom Eu já vi de longe o Milk Tank Tem uma Arbok ali Vamos atrás do Milk Tank O Milk Tank é um pouquinho mais fácil Tem um Fluffy aqui Mas eu perdi o Milk Tank O Milk Tank me daria comida também Ah, foda-se É o Fluffy mesmo Qualquer coisa, cara Porque o Charmele é que vai matar Beleza Entramos na treta Charmele vem pro pau Vai levar uma porradinha Vai mandar a Fúria do Dragão Em cima do bicho Tomou um Thunderbolt Tá Poison Tá Poison Vamos mandar um Umbar no bichinho Fluffy tá derrotado E o que está acontecendo Olha o tamanho que tá ficando a Magikarpa, moleque Olha isso, velho Uou Biches A minha Magikarpa Virou um Gara dos moleques Vamos pra um lugar bem aberto aqui Pra eu poder soltar o nosso segundo Pokémon, molecada E é o seguinte Estamos prontos para o combate, Geo Mas para o combate da segunda Insígnia, velho Pois é Eu nem lembro que Insígnia que é Eu acho que eu precisava até pegar algum Pokémon que me desse Olha isso Olha isso, mano Não cabe no bagulho, velho Volta pra cá Peraí, vamos lá Vamos pra um lugar mais aberto, mano Porque aqui ainda não teve espaço suficiente, jovens Vamos jogar lá na água Nossa Que foda, mano Meu Deus Sério Sério, velho Na moral Olha esse bicho, jovens Que perigo que eu vou estar nessa liga Pokémon, hein, rapaziada Meu Deus Meu Deus Nossa, eu tô muito empolgado, sério Volta, Gara dos O seguinte Eu vou passar ali no centro de um Pokémon E a gente vai lá ver qual que é a segunda Insígnia, certo? Porque eu não faço ideia de qual que é Ah, eu falei que eu ia fazer mais Pokébolas Mas acabei não fazendo, tá? E eu não parei Eu fiquei só treinando o... Agora o Gara dos... Nossa, que foda, Alec Mas eu peguei algumas Apricorns que saíram aqui, ó Tem Apricorn Verde Tem Apricorn Branca Então Eu acho que eu tô até que munidinho Pra fazer Ultra Ball e Pokéball Pra gente tentar capturar o terceiro Pokémon, né? Eu não sei qual que vai ser ainda Vamos só mandar aquela cura no... Nossa, que porra, velho Eu acho que a Magikarp, que o Gardos ainda não tem nenhum super ataque, tá ligado? Caraca, que bicho é esse, mano? Caraca, que... Olha, é um Bedrill Caraca, que bicho cabulosamente grande, velho Nível 37, eu tô terra Olha que louco, velho Esse é da hora, né? Bom, demorou, então Vamos lá pro... Como é que fala? Pro Barre Spawn Nossa, depois eu vou querer um Pidgeot também Porque eu acho irado, velho Então A gente tá indo aqui pro Spawn Que eu vou lá ver qual que é o segundo... O segundo Ginásio, certo? A segunda Insígnia que a gente pode conquistar aqui Mano, que pica, né, moleque? Ai, caralho Vamos lá Galera, espero que vocês estejam gostando dessa série Tô gostando muito de gravar ela É, o segundo é a da Cascata, né? Com a Misty Então eu preciso de Pokémon elétrico também Tinha um Raichu passeando pela minha redondeza Eu vou depois correr atrás dele Mas ele tá a nível 30 e pouco, mano Eu acho que eu aguento já esse ginásio, sabia? Mas enfim Vai ficar pro próximo vídeo, pessoal Pois é Foi esse aqui Mais um episódio da Lenda dos Campeões O canal de todos os participantes tá aí na descrição Assim como o... Olha, o Electabuzz já é o suficiente, hein, mano Ah, mano, eu... Eu tô sem a Pokébola, não adianta nada Bom, pessoal Então, no próximo vídeo A gente captura algum... Ó, um Puzzle Que bonitinho A gente captura algum Pokémon elétrico Aqui em cima tem bastante, ó Tem Electabuzz e tal Ó, tem um Raticate Tem um Raticate Me ajudaria nessa treta Bom, a gente vai capturar algum Pokémon Pra ir pra Insígnia da Cascata E vai lutar, então Pela segunda Insígnia Lembrando, a gente tem que conquistar as oito Insígnias Pra poder competir na Liga Pokémon Contra os outros Youtubers, né Então, mano A gente tem que manter o foco aqui De ganhar as Insígnias Ao mesmo tempo que a gente monta Um time bem maneiro Pra poder ser competitivo Nesse campeonato, né, pessoal? Bom Galera, muito obrigado Por ter ajudado mais esse vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar E lembrando São apenas quatro episódios De Lenda dos... Da Liga dos Pokémons aqui Por semana Então você não pode perder nenhum Fica de olho aí no canal Se você perder algum Cara, volta depois Dá um jeito Não perde vídeo Mas você não vai entender nada Beleza, pessoal? Tá ali o absinto Então é isso aí, galera Vamos terminando por aqui Mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!